Oi gente, aqui é a Isabela Cezé e eu tô passando rapidinho pra avisar pra vocês que o código ARTS no CSGO.net dá 25% de bônus em cima do seu depósito. Vamos lá! É rapaziada, se a Isa falou, tá falado, o CSGO.net é o maior site pra você abrir suas caixas de CSGO sem nenhum problema. Com o cupom do canal ARTS1 você recebe 25% de bônus na hora. Vários modos pra você depositar, cartão, boleto e até skins. Entra pelo link na descrição e divirta-se. Mas não encontra por aqui, já sai na frente do que vida a Ravu. Com esse primeiro abate o velho vai assistir agora. O KNG leva 1, 2, 3 de novo! É mágico o KNG! Agora vem ele, busca o quarto KNG! Não, não bota nele a câmera, pessoal. Ah, não! Ah, não, não! Ah, não! A C4 ficou com o taco. Um x2, mas tem um cara na varanda que nunca vai esperar. Não! Vai ser rush bem mais uma vez, o MBR vem com foco em direção ao fundo, tem dois jogadores chegando pra ali. Já passou entre smoke, chegou livremente no bunker, mas agora é pressão! Não esperava por isso, só eliminado. O Fer já leva mais um. E agora sim o primeiro armado e vai ser um muito interessante pro MBR. Beleza! Duas eliminações importantíssimas. O Fallen vem encurtando a distância por aqui. Ele vai dar as costas, mas o do... Sai, 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 sai daí! Não, por Deus! Que brilho! Nossa! Pro Ruri não aconteceu nada, mas meu amigo coração aqui. E o Fer tá olhando pro CT, hein? Essa entrada na varanda no silêncio pode bagunçar, Fergode. Ainda acha uma pescada por aqui. Smoke pelas costas, Mayern pelo fundo consegue fazer a eliminação. A puxada do Zuri não encaixa e ele levanta. Ameaçou puxar Smoke por aqui. Ele vai olhar pro lado. Vem a flashbang, vai pegar dois jogadores de lado. Mas a flash acabou complicando a vida do próprio Mayern. Fallen já pesca o Slowie. E na passagem o Kayn vai se esconder enquanto o Taco leva o Zuri. Vem o avanço do Ruri, vai buscar o confronto, faz a eliminação. O Kay também, o Kay NG. E agora é 2x2 pra tentar esse retake aqui. C4 vai ser colocada no chão agora, bidão. É, entrada fácil. O Nicolino vai se separando aqui pro MIB. Sai, agora esquece completamente da varanda. O Fer e o Fallen. Vem o Fer pelo avanço do CT. O Fallen vai dando a volta pelo fundo. Rudy marcando aqui do carro. O Fer vai ter essa informação. Já encontrou, já fez o abate muito rápido. E o Sol não espera pelo Fallenzão. Vamos, Fallenzão. Chega, ajuda, mata logo esse rapaz. Deixa ele trabalhar. É isso que acontece. Ponto IBR 3x2 aqui. Respira brasileirinho. Rapaz, vai pegar as duas alpes agora. E olha aí o Ruri. Finalmente essa marcação dele aqui no avanço do fundo dá certo. E o avanço do Fer pela varanda também é punido. Na passagem pela WP. O Taku vai acabar sendo machucado. Não eliminado. Mas ainda assim um round novamente complicado. Com o avanço do KNG. Ele vai escutando essa movimentação pela varanda. Mas eram dois jogadores. O Sol faz essa kill. E agora tudo nas mãos do Taku. Já lá no coqueiro. Ele pode surpreender demais o Dotto. Timing. Consegue a primeira eliminação. E agora o Zori. Vem tentar o pique por aqui. O Bergode vai ficar quietinho na dele. E ele veio para a aparição. E olha só o Fer. Soltaram a coleira do menino. Guizão. O Fer está puto da vida por ali. Olha os avanços dele. Não tem nem o que falar. Vamos o Fergog. É o Fergog. Fergog. É o Van Gogh. É um artista. É o Van Gogh. Eu ia falar Ferdog e me atrapalhei todo. Tirou a orelha do Fer. Vamos ver agora que o Guizão Mike Tyson. O Ruri vai tentar encontrar agora ali. O KNG já leva mais um. E o Slow e por último vai ser eliminado. Com certeza aqui para a gente ter um quinto ponto. Vai ser a mesma virada do mapa da Vertigo. Agora aqui do IBR. Vamos ver aqui o Slow e se ele encontrar alguma coisa. Se já dá o bater. Valeu. 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 Vai ezona. Muito dano. Slow e vacila. A flash é maravilhosa do Taquinho. E o Pena aproveita demais. O Sol aqui avançado pela porta. Vai recuar agora. A descida dos jogadores da região da varanda. Tentativa do Dotto. Vai calibrando a mira. Consegue pegar a kill. KNG acaba caindo. Avanço aqui. O Dotto toma um quequezinho. Fica com oito de HP. Dá uma respirada no Round 3x3. A todo mundo. Meado com exceção do Zorii e do Taco Bidão. E a passagem rápida. O Zorii está aqui. Acertou o primeiro disparo. Leva o Fê. Já chegou a companhia. E o Taco tem que enfrentar. E o Mei sozinho. Pra salvar o rolê. De Glock. Subiu na caixa. Mas... Lutamente tudo. E... Bora pra Ju! É o verde, amigão. Que bala. Que varado. Pobre Dotto. Não entendeu absolutamente nada. E não é a primeira vez. Que ele acerta o Varadão. Por ali não. Foi buscar mais duelo. Passa a informação. E agora o KNG vai ficar de olho. Rolotov efetuada. Pra tirar qualquer possível jogador. Próximo a porta. Não havia ninguém. Mas a gente sai com a vantagem numérica. Cinco contra quatro. No décimo... Oitavo round, eu acho. Me dá um. Décimo oitavo round de Colino. Cara... O Farenzão conseguiu fazer uma pesca. Eu não recomendo nem um pouco. Na galera. Tentar fazer isso em casa. Enfrentar de igual para igual o Scout. Onde você deveria ter vantagem nesse momento. Mas o Fallen é... Muito bom com essa arma aí. Conseguiu resolver agora aqui. Vamos ver. Se continua. Estrago ali. O Farenzão. O Slowey tá por aqui. Olha que duelo dos dois. O Fallen escapa dos disparos. Bota o cara pra correr de volta pra B. E é o mesmo setup do round passado. Três caras na A. Sozinho abandonado está o Slowey na B. O MBR tenta se defender. Tem uma bang aqui da Nilba. Que o Zuri vai soltar em direção a Vara no tempo certo. E o MBR vai ter que saber lidar com as circunstancias. Porque parece que vem em direção ático que ele forma agora aqui brasileira. Com 30 segundos vai rushando. Ele toma uma bang em resposta. Ele solta a dele. Vai ter a segunda bang também. Vem a abertura do Sol. Ele vai... Do Zuri. Melhor dizendo. Ele acaba perdendo o duelo ali. Falenzão é quem fica com a kill. Na passagem. O Sol pela rampa. Leva o primeiro jogador. É trocado instantaneamente. No pulante e no Slowey. A C4 vai sendo colocada no chão. E aí o domínio do bobsite da A. Para segurança. Para o plant. E agora. Fallen Mernitaco. Miados por aqui. Vem jogador lá pelo meio. Na cadência. A Mek 10 na distância. Tirando clipes. Aí para cima do Slowey. Enquanto o Ruri vai recuando com a sua fama. Lá para o fundo. Mas o Fallen. O KNG vai querer cair na base CT. Agora o KN vai escalando. Ele não tinha smoke nas costas. Ainda assim sobrevive. Erro disparo o Slowey. KNG consegue vencer esse duelo. Vai só segurando sozinho. Porque a estratégia de verdade é para B. Com 20 segundos o Taku vai ter que ser rápido. Atira agora o ataque. Agachadinho. Vai no combate. Taku. Vai levar o segundo. E o MBR tem o controle da B nos últimos 10. Eles põem a bomba no chão. E vão conseguindo garantir uma decoy de luxo. O KNG chama atenção na A. E o MBR garante a circunstância aqui na B. Meu Deus do céu. Esse avanço. Perigoso. Zori. Quase deu a cara para o Fallenzão. Tem que ficar de olho ali no fundo. Ele já abriu. Scope. Foi. Puxa a mira. Mais o verdadeiro. Tava de olho. Tava ligadaço. Smoke agora de passagem. Vem a Flash Bang ali pelo CT. Consegue efetuar essa passagem sem mais problemas a equipe do MBR. 12 a 11 no placar. Flash Bang efetuada para a varanda. Vem também a Molotov. C4 plantada. E a Ravu vai optar por salvar os armamentos. Bidão. É o empate aqui do MBR. Round muito bom. Fallenzão. God demais naquele pixel. Resolveu a parada. Já estava um round muito bem encaminhado depois do primeiro domínio. Mas depois o MBR soube trabalhar juntinho. Fazendo smokes. Fazendo a peça que o Fallen realmente define. O Doutor ainda conseguiu castigar um pouco o Taco. O KNG quer tirar os armamentos dos caras. O MBR tem um pouco mais de economia. Mas entrar nessa B ali é muito delicado. Vamos ver se vão conseguir fazer uma coisa. O Slowen já leva o MBR. Agora desiste, na minha opinião. Para por aqui o MBR. Não tem tanto dinheiro mais para perder. Eles vão querer encurtar. Ainda o KNG pode ser pego. Caio Fallen. Caio KN. E vai o KN também. Final de Leonel Meier se fazendo a limpa de Galil. Consegue já levar mais um jogador. KNG também traz o dele. Esse é o ponto. Diga, Guizão. O bidão esse aí na verdade. Esse é o ponto, cara. Tem que vencer esse round no próximo... A equipe da Rabu tá com a economia ainda meio estranha. Eles vão querer comprar de novo. Mas... Ai, ai, ai. Tem que vencer esse round. É muito chato esse cara. Ele tem que estar aqui, velho. Vai fora, Slowen. Vídeo de vida sem colete. Vai guardar esse scout aí, pelo amor de Deus. Pisa nas motores ali de boa. Olha só o perigo iminente aí. Mas o KN vai consertando a parada. Consegue fazer a eliminaçãozinha pra cima do sol. Pulou ali o Zoom. Beleza, beleza. E aí o Dotto vai ficar com essa AWP para a próxima. Mas não pode caçar. É, melhor não caçar realmente. Esse aprendeu a lição, né? É. Ele viu sapata. Eu acho que até um jogador... Quando a gente tá falando de 4x1, um jogador contra uma AWP, os caras totalmente forçados, até vale o risco. Porque se você tomar uma kill, você dropa, um faz uma mínima margem e o próximo é o round de verdade pra capitalizar. Mas... Não sabe o que é AWP. Ele não deu nenhum tiro no round. Então... Nossa, verdade. O MIBR não poderia caçar o cara. Sabe que teve scout nesse round. Teve um monte de coisa bosta ali. No mapa, um minuto ainda pra jogar. Ai, 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 ai. Vamos ver o Zorii o que ele vai aprontar por aqui. Faz a bang e tira esse cara daqui. Alguém tira esse homem daqui. Vem a movimentação. O Zorii consegue pegar o Fallen. A descida. Tem um amiguinho do lado. Não, viu? Não pode ser, bidão. Não pode ser, bidão. Cara, é inacreditável, né, cara? É inacreditável que o Fer não viu ali também. É mais um timing. Olha só onde vai o KNG agora tentando resolver a bala. E o Taco sozinho clica na C4. Ai, são 5 jogadores impossíveis. Parece que ele desistiu, mas ele já tem o domínio do fundo agora com o Fer. Faz uma smoke de um lado. Vai querer pressionar o Ruri. Se vencer esse duelo facilita bastante. Mas fica muito cego. Bang perfeita do Zorii. E agora depende de passar pela varanda. Ele não consegue chegar ao bomb site. O Fallenzão leva o só. Mas fica um 2x4 agora. O C4 tá lá. O C4 tá lá. O C4 tá no bomb. Vem o Kayn pra colocar ela no chão aí na direção da varanda. E agora o Fallenzão vai ter que se responsabilizar por essa. O Kayn tenta subir na caixa pra fazer um ângulo surpreendente. Mas o Zorii hoje tá muito quente. Fallen vai achar essa eliminação. Leva também o Zorii. Ele pode trocar sua WP. Ele vai deixando uma HE aqui na parte de baixo. O clique não acontece. Fallen, Fallen. Ele leva mais um jogador impressionante. O clique agora vem com tudo o Ruri. O Ruri não. Não tá. O Zorii para o Ruri. O Zoriii. Meu Deus do céu. Ele tenta se aproximar já aqui agora. Perigo. A Voo vem forte. Mas o Kalen mais forte ainda. Leva o primeiro. O segundo passou ali. Mas será um miado. É o Slowi só o Poco. 22 de HP. Derrubado pelo Ferd. O Fer perde o duelo agora. Mas já deixou vantagem. Que fica maior agora com o Meij. Vamos, Manito. Derrubado pelo Zorii. Vira 2x3. Olha o Taco. Vem pro um x1 com o Ruri no meio. Não pode cair o Taquinho. Mas a pressão é muito forte. Vem 2 em cima dele. E o Taku vence o primeiro. E olha a Teco aí. O Slowin consegue pescar o Taku na passagem. Mas o Zori cai nas mãos do Fallen. E olha aí, Fergord. Acabou avançando no timing. Mas o KN pelo fundo. Resposta muito rápida em todos os lados do mapa. Três contra três, Bidão. Porém, o Dotto já tá aqui na varanda. Tem que tomar cuidado. Cara, é caos. O MBR tem que superar aqui tudo. A equipe da Ravu vem num caos completo. O Ravu vai entrando na B com o Slowin. E o Fallenzão tá ali pra marcação. Tem uma chance. Um disparo. E o Fallen já encontrou. Mas não conseguiu encaixar esse tiro. Agora a C4 pode ser recuperada. E tem um bom set da B. Por conta da Ravu. Acertou o disparo. O KN deixa os dois meados. O round continua vivíssimo aqui no MBR. Mas por enquanto a Ravu ainda tem o controle. Mas não foi plantada a C4. Ainda tá longe ainda. A bomba travasse terrorista. Vem agora o MN. Já entrou no bom. E errou o tiro Slowin. Já sabem dele aqui na caixa gorda. Tem que tirar o jogador. KN sobrevive. Ao disparo. 1x2 pro Dotto. Agora o MBR pode fechar esse Dust2. Vamos, MBR. Gente, isso. O KN já roda. Não tem a informação. O Dotto vai aproximando agora. 9 de HP. É pra ele. Tá lá. Fala, galera. Beleza? Então, o sorteio desse mês vai ser dessa Gucci Águas Claras com Float. Muito bom pra vocês. E pra participar é bem simples. Entra no primeiro link da descrição aí. Entra nesse formulário aqui. Segue os passos que tá mostrando aqui pra vocês. E pronto. É isso. Você vai estar participando. Beleza? Muito fácil. Muito simples. Se inscreve no canal pra participar. E também deixa o like nesse vídeo. Tamo junto e vou... E também deixa o like nesse vídeo.